E aí, estou aqui! Mãe, como é que você sabe a posa, musa? Como você está? Ai, que bom te receber de novo falar com você! Graças a Deus! Hoje em dia espero que não role nenhum trovão, né? Que da última vez tu lembra, né? Um trovão... Eu amo, eu amo aquele momento, gente. Que sensacional! É o replay do... Ai, que susto, bicha! A mensagem da Luísa é fora... Bicha, eu quase morri. Mas é isso. Bom, dessa vez temos chuva. Você está em São Paulo também? Menina, mas aqui onde eu estou, não está chovendo não. Mas o tempo está bem feio. Está uma coisa assim, tipo... Nem lá, nem cá. Com calor, com nublado. Acho que a entrevista com a gente só rola se tiver chuva. Ah, mas sempre dá só, se tiver chuva. Não dá um trovão, tá ótimo. Então, gata, estamos aqui para falar da sua nova música! Com o Renan da Tenha! Não é à toa que eu sou a number one! Hum, music eu vou te usar! Então, em outubro saiu a foto de vocês dois no estúdio e todos os fãs ficaram malucos, assim. Como que veio a ideia dessa parceria? Olha, a number one é uma música que veio somar o show de cinco anos, né? É uma música que retrata meus cinco anos de carreira. É como eu me sinto agora, como eu estou me sentindo agora. É uma verdadeira number one, agora voltando aos palcos também. E é uma música que me desafiou muito, porque é diferente de tudo que eu tenho lançado anteriormente. chamei o Renan da Penha para trazer todo esse lado visionário dele de produção musical, que eu acho incrívelmente, tudo que ele faz e o trabalho dele. E cara, eu quis trazer o meu lado K-pop até no último nível, porque é uma música que é uma mistura de K-pop com trap e funk. Então, tem vários momentos... Eu me desafiei muito, Anny, tipo, cantando os flows de rap, tipo, me sentindo mesmo uma number one. Então, é uma música para você se sentir mesmo. Ai, eu amo, porque a gente escuta e, tipo, se sente. E esse mix todo aí que você falou, que é a mistura de trap com K-pop, com funk, como você acha que as pessoas vão reagir? Porque esses dois ritmos têm muito... Estão sempre em alta, né? E a mistura deles, como que você acha que vai ser a reação do pessoal? Ah, eu acho que eles vão gostar, viu? Porque as manas amam uma bateção, amam uma quebração. Quando me perguntam como que vai ser, eu falo, olha, vai ser máfia. Porque as pessoas usam confusão, disse-me disse e fofoca. Tudo isso junto. É chope! Mas não, é uma música muito dançante. É uma música muito dançante para você se rasgar, se sentir uma própria idol. Ai, arrasou. Eu escutei e eu achei o resultado lindo, lindo, lindo. Tô muito animada. E olha, eu quero saber muito sobre a coreona. Porque tem dança, então vai ter challenge, vai ter dança, né? Nossa, nesse clipe eu me rasguei muito. Anny, tu vai ver, tu vai ver que foi babado. E eu quero ver tu fazendo o challenge lá no Shorts, viu? Porque vai rolar uma batalha, vai rolar uma batalha lá no Shorts, que é a Batalha Baby Shorts, onde os fãs vão poder dublar um pedaço do refrão de Number One. E vai ter uma reaction babadeira, querida, com surpresas por todo o Brasil. Nona, acalma que vai ser babado. Nossa, vocês dois, você e o Renan, vão entregar muito, muito mesmo. Tô animadíssima pra isso. Tem que ser um outro acabando, amor. Mas tem que ser assim, rasgando logo o tacho. Toma, toma, toma. É isso aí, dá certo mesmo. Me invista e saia bela porque a gente quer conteúdo, a gente quer dançar, a gente quer. Olha, foi a primeira vez que você trabalha com o Renan, né? Não foi? Sim, eu não conhecia ele. E foi uma equipe muito gostosa. Tanto lá no estúdio, a gente trocando ideias sobre a produção musical, quanto lá na gravação do clipe. Tipo, um nenenzinho, amor. Eu pensei que ia chegar lá, tipo, ia ser o Renan bem marrento, uma coisa que é funk, entendeu? Nada, um bebê. Um bebezinho. Nossa, sério? Chegou lá, fez umas entregas, tudo. Gente, que engraçado. Porque eu também tenho essa visão do Renan, tipo... Renan aberto, sabe? Tipo, eu vou chegar e ele vai jogar cara de mal, vai soltar o bote assim, ó. Com óculos, assim. Mas nada, um bebezinho, super fofo. E a gente ficou, tipo, super amigo. E pisar uma menina me falou que vai me levar no baile da Penha. Uou! Ai, gente, tudo. Eu nunca fui. Eu já fui num evento do Renan uma vez. E foi tudo. Eu gostei tanto. Imagina, gente. Eu quero muito poder ir lá no baile de lá. A Mona Kelly me falou que começa num dia e termina no outro. Quando termina? Meu Deus. É isso. Já me bota nessa lista aí. Que eu vou junto. Obrigada. Eu vou dar o meu sozinho. É... E olha, agora a parte que eu tô mais ansiosa pra esse projeto todo é o clipe. Porque eu adoro essas produções, de verdade. Eu sempre fico babando. Eu acho um padrão altíssimo, assim. Então tem alguma curiosidade dessa produção linda pra dar pra gente? Muitas, muitas, muitas. Muitas, muitas. Várias easter eggs da próxima era. Várias easter eggs tudo que a gente vai trazer pro ano que vem. A gravação do clipe e a direção foi feita pelo João Monteiro, que já dirigiu alguns clipes meus, como K.O., Amor de Que, Corpo Sensual. E já dirigiu outras participações de clipes que eu já fiz. É uma pegada bem diferente de tudo que eu já fiz anteriormente. O visual também. Os looks. As cenas. As coreografias de Flávio Wernic. Mona, eu me rasguei. Porque como a gente se inspirou muito no K-pop... Tu sabe que as coreografias de K-pop é bem facinho, só que não. É bem isso. Mas assim, tá muito lindo. Tô muito orgulhosa do resultado. E muito ansiosa pra que a galera curta e se jogue na pista. Ah, eu amo ver um coreógrafo brasileiro trazendo essas referências todas, assim. Porque a gente... Não sei, parece que a gente tem todas essas referências, mas a gente não abre pra cá, pro mercado, né? Pro nosso mercado. Sim. E eu acho que... Ela tem muito trabalho inspirado. É, arrasou muito. E, olha, você agora trabalhou com o Renan. A gente pode esperar mais parcerias no futuro? Com toda certeza. Como eu falei, ele é super fofo. Um cara super visionário. E que tem um talento absurdo. E com toda certeza. Vou querer fazer outras coisas com ele. Porque deu muita liga, sabe? Quando tu trabalha com aquela pessoa, tu fala assim... Porra, o Renan é muito foda. Quero trabalhar com ele de novo. Igual eu gostei da Alexiex. A gente é quase dupla sertaneja. Já temos quase um grupo do mundo. Grito. Olha, agora pra encerrar o nosso papo... Mentira. Eu sei que você tá... Eu não vou sair. Tá. Não, vai sair? Deve fazer uma entrevista, então. Aquela... Então, você tá celebrando cinco anos de carreira. Que nem você falou. Que pra mim é chocante. Porque você já conheceu tanta coisa. Que parece que você tem, tipo, anos luz de carreira. Ai, maravilhosa. Sério. Mas você tem cinco anos aí. Como que você tá no coração, assim? Os fãs podem escurar algo especial pra você lembrar? Sim. Com toda certeza. A gente gravou um especial, né? Um show completo de cinco anos. Que vai sair ainda esse ano. Um DVD, né? Um palco. Muitos bailarinos. Trocas de looks. Convidados especiais. Tipo, milhões, gata. Vai sair esse ano. E desse trabalho, vai sair um álbum ao vivo também. De celebração de cinco anos de carreira. Então, tipo, até o final do ano ainda tem muita coisa pra gente enxergar. E eu tô muito ansiosa. Porque ele é muito lindo, Mona. Tá muito lindo. Você vai amar. Você vai amar. Porra, tá tudo. Ai, quero. Quero. Se eu estiver no Brasil, tiver press e afins e audições. Eu ia amar. Eu ia amar, cara. Nossa. E a gente saiu muito pra fazer esse especial de cinco anos. Porque é uma forma de agradecer, né? Os fãs por todos esses anos que eles estão com a gente. Apoiando a gente. Você sabe também como que é fundamental o fandom na nossa vida. E como que a gente deve esses trabalhos pra eles. Então, tô muito feliz, muito abençoada. Só quero entregar. Tome. Tome, tome, tome. Tome. Ai, Pabllo. Você é maioral. Não tem que falar. Você é maioral. Sério. Eu amo, meu amor. Obrigada, Pabllo. Ai, lindíssima. Eu quero fazer um challenge nos shorts, hein? Que eu vou ficar ó... Não vou... Não vou esquecer. Não vou esquecer. Ó, equipe que tá aqui na entrevista já anota. Pra fazer o challenge. A filografia é uma delícia, mãe. Você vai amar. Ai, eu amo. Pabllo, incrível falar com você mais uma vez. Um super beijo. Tô muito ansiosa. Number one. Number one, gente. Obrigada, irmã. Eu quero falar contigo. Te amo. Eu sou sua fã. Você sabe. Gostosa musa. Ó. Sebra tudo no caldeirão. Como eu sempre falo. E assim, querida. Suas fotos do Instagram estão bombando, viu, querida? Muito... Gata! Gata! Gata também. Gata também. Mostra as unhas. Que a gente sempre mostra as unhas. É isso. Tá blue. Hoje eu tô com uma coisa assim, francesinha. É isso. Bem garota. Adorei. A parte louca, a parte louquinha. Mamã, um beijo. Obrigada. Um beijo. Arrada, linda. Beijo. Beijo! Tchau, tchau.